Você já ouviu a expressão, a primeira impressão é que fica? Olá, eu sou Davi Rocha da Silva, sejam bem-vindos aos nossos canais. Menos com esse tipo de tinta paralela ou compatíveis. E quando visitar, por gentileza, dê um joinha e compartilhe com seus amigos. O fabricante dessa tinta diz que ela é compatível com a tinta original da Epson. O fabricante dessa tinta diz que ela é compatível, paralela, similar, igual a tinta original da Epson. E o fabricante dessa tinta diz que ela é melhor do que a tinta original da Epson. Davi, por que você está sendo tão contundente com essa informação? Quem é melhor do que quem fabrica um determinado equipamento? Eu falo isso para elétrica, para eletrônica, para construção civil, para construção de carrinho de isopor, para construção de aeronaves. Ninguém melhor do que quem fabrica para recomendar os melhores produtos para usar com aquele seu equipamento, com aquele seu componente. Se nós fizermos uma comparação básica de preço, aqui nós temos 500ml de tinta na cor preta. Se essa tinta aqui fosse a recomendada pelo fabricante da impressora Epson, ela teria nome, teria código, tudo aqui nela. Se fosse 500ml original, só esse frasquinho aqui ia custar mais de 300 reais, tá bom? Esse frasquinho aqui custou menos de 40 reais, com esse tanto de tinta. Como é que uma tinta melhor do que aquela que o fabricante do equipamento recomenda, com a 5 vezes, se eu não me engano tem 70ml o original. Então, dá mais de 5 vezes a quantidade, pode ser tão barata, se comparada com um frasquinho de 70ml ou 100ml da tinta original. Que milagre existe por trás de uma tinta igual ou melhor, de acordo com quem fabrica, para suprir a necessidade daquela que é recomendada pelo fabricante do equipamento e custar tão barato? Tá? Existe alguma coisa errada que não está certa. Então, a gente tem uma queda por coisas baratas, por volume. Olha aqui, isso aqui deve ter 60ml aproximadamente, tá? Eu estou chutando, eu não faço ideia. E esse aqui tem 500ml. Então, se esse aqui custa menos de 40ml e esse aqui custa 40ml ou 30ml, é claro que eu vou comprar esse aqui, tá? Tinta preta, tinta preta, por que eu vou pagar essa garrafinha se eu posso comprar aqui bastante e usar com fartura? Eu estou postando esse vídeo, já tenho um outro parecido na minha outra rede social. Para as pessoas que gostam de descumprir as recomendações do fabricante, seja na elétrica, seja na impressão, seja na eletrônica. Manual de carro nem se fala, dá para contar nos dedos quantas pessoas perdem tempo ali para ler manual de carro. A importância de ler o manual de carro, tá? Mas não leem. A pessoa vai lá, paga uma fortuna num carro, porque um carro hoje, por mais simples que seja, ele é uma fortuna. Mas nós não temos a capacidade de pegar ali e ler aquele manual detalhadamente. O fabricante não colocou ali um manual com 100, 200, 300 páginas para fazer mais um peso no carro. O fabricante não vende carro por quilo, tá? Ali, aquele manual tem informações ali que só quem leu sabe da importância das informações daquele manual. A mesma coisa é um fabricante de impressora, da impressora EPS, por exemplo, que é o caso que aconteceu aqui com esse cliente. Ele perdeu a impressora porque optou por usar coisas compatíveis, coisas paralelas, tá bom? Como assim perdeu, tá? Não dá para consertar? Claro que dá para consertar. Inclusive, no outro vídeo eu falo sobre isso, sobre a possibilidade de trocarmos o cabeçote de impressão ou a cabeça de impressão. E assim que ele comprar, eu vou fazer essa troca para ele. Mas o problema maior é que as atividades dele ficou parada, ficaram paradas as atividades. Ele trabalhava com cópias, xerocs, impressão, preenchendo etiqueta de e-comércio, etc. E você sabe que quando você precisa de uma impressão, seja ela preta e branca, seja colorida, não é baratinha não, tá? Dependendo da quantidade, você vai tirar uma só, acaba sendo barata, você vai tirar 10, 20, 30, tá? Acaba saindo cara, tá? Uma impressão colorida é pelo menos 5, 6 vezes mais cara do que uma preta e branca. Uma impressão tirada do sistema é outro valor, uma xerocs é um preço colorido, uma impressão é outra, e assim sucessivamente. Então você fica com o seu sistema parado, você fica com as suas atividades paradas, simplesmente porque você descumpriu ali uma recomendação básica, né? Que a gente não dá importância, mas quem recomenda é quem fabrica o equipamento, tá? A tinta do fabricante que eu estou falando, vem lá, o nome do fabricante, o código para aquela impressora, o volume, a composição química e assim sucessivamente. O que que aconteceu? Um resumo básico da história, já que eu já conto essa história em outro vídeo, tá? De uma maneira diferente. É... A pessoa comprou uma impressora nova, usou a tinta que veio do fabricante na impressora, quando acabou aquela tinta, a pessoa foi orçar a tinta do fabricante, viu que era um preço X, quando foi ver tintas compatíveis ou paralelas, viu que as tintas compatíveis ou paralelas eram metade do preço ou menos do que o preço da original e começou a comprar tintas paralelas, né? Tintas compatíveis. Deixou as originais de lado e começou a usar as compatíveis. Foi quando ela percebeu que começou a dar problema nas impressões dela. Olha essa numeração aqui, ó. O que era para ser o número 1 todo preto, tem umas riscas brancas aqui, o número 2 com risca. Olha aqui, ó, número verde aqui, ó, de outro tamanho, de outra fonte, com risco. Olha isso aqui, ó. Como é que você... Isso aqui são 1, 2, 3, 4 cores diferentes. A preta não tem. E as outras aqui não está bem definida. Isso aqui é a capa, ou a foto, de um equipamento que mata mosca, mata inseto. Olha como é que isso aqui ficou. Como é que ele vai entregar isso para o cliente dele, tá? Que pediu essas xerox, tá? Então, não tem como. Simplesmente porque ele, ao optar por comprar produtos compatíveis ou produto pirata, acabou por danificar a cabeça de impressão da impressora dele, Epson, que custa hoje aproximadamente 2 mil reais, tá? Isso é normal. A gente tem uma queda por coisas baratas, por volume. Olha aqui que beleza, hein? Estourei no norte. Tem um irmão meu que fala assim, quando acaba fazendo um negócio bom, né? Ou passando a perna em alguém, que estourou no norte. Por exemplo, ó. Vamos supor que seja 30 reais esse aqui. Esse aqui 40 reais. Não, mas nem se compara. Você vai comprar 50 desse aqui. Só que não sabe a qualidade, a composição química do que tem aqui dentro. De repente, aquele que é original lá, que o seu fabricante indica, tem uma composição química diferente, feita num laboratório, que tem análises, que tem lá um processo de mistura perfeita, tá? Ou quase perfeita. Já esse outro aqui é misturado no fundo do quintal, de quem fabrica, possivelmente, tá? Eu estou supondo que seja. E a composição química, nem tem aqui nesse aqui a composição química. Nenhum dos três aqui tem composição química, tá? O que a gente consegue ver, de um para o outro aqui, seria o quão viscoso um é comparado ao outro, tá bom? Quanto maior o recipiente, mais aquoso a gente percebe isso. Quem tem uma noção da química, dos compostos, das misturas, etc e tal. O que nós temos aqui em exposição, como eu falei, são produtos que nós já temos nas nossas lojinhas de e-comércio, no Mercado Livre, no Mercado Shop e também na Shopee. A lojinha chama de Elétrica e Cia, tá? Quando você compra esses produtos conosco, você vai estar nos ajudando de três diferentes formas. Primeiro, a melhorar a qualidade e eficiência dos nossos vídeos. Segundo, a postar vídeos com mais frequências no canal, para que pessoas que gostam e que aprendem com nossos vídeos, cada vez tem mais para aprender. E terceiro, você vai estar comprando produtos que outrora foram testados nos nossos canais. Dê preferência sempre a comprar aquilo que o fabricante do seu equipamento te indica, tá? Se não, você vai acabar caindo na mesma situação desse cliente. Tecnicamente, perdeu o equipamento. Oficialmente, tá? Isso é, está acontecendo agora. Ele está, todas as xerox que ele precisava, todas as impressões que ele precisava, ele está tendo que pagar extra, tá? Até ele providenciar outra impressora ou consertar essa. E certamente, tem pessoas que não vai esperar você consertar a impressora para ir lá tirar um xerox com você. Ela vai tirar no seu vizinho, no seu concorrente. Ou seja, você está perdendo de várias maneiras. Então, dê sempre preferência e respeite as recomendações do fabricante do seu equipamento. Não vai pela quantidade, não vai pela recomendação de que é melhor do que aquele que falou que fabrica lá. Porque muitas vezes isso é história, isso é papo de vendedor. E você pode cair no mesmo buraco que o proprietário dessa impressora Epson por usar tintas clandestinas, tintas compatíveis e tintas piratas, acabou por cair. Esse era o principal objetivo do vídeo. Sempre que possível, dê um joinha e compartilhe com seus amigos. É esse compartilhamento e esse joinha que faz com que os nossos canais comecem a aparecer nas mídias sociais. Eu sou Davi Rocha da Silva Simples assim E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.